Música Depois de um ano, faz um ano que a gente gravou, depois vocês podem até conferir no canal, um ano atrás eu gravei a primeira vez aqui com a Mário, Respeita Meu Sertão, foi lá no Barraquim, no Itapébussu, e hoje nós estamos aqui em Fortaleza, regravando, e temos muito o que contar, né? A Mário quase casa, e eu quase morro, bom, vocês já descobriram, não foi comigo que ela ia casar, graças a Deus E não era comigo que ela ia morrer, graças a Deus, né gente, ninguém merece Eu conheço o padre Rony, quem tirou essa foto? Eu, por isso que estourou, eu conheço o padre Rony já há mais ou menos uns 3 anos, uns 3, 4 anos na cavalgada, e do nada a gente vai conversar aqui, e quando eu fui ver o Instagram dele ele estava estourado Então assim, 2020, 2021, foi um ano de muitas emoções, de coitado De muitas emoções, de muitos estouros, né? Como você falou de estourado, a gente estourou em vários sentidos É, muitas emoções, 2020, eu fiquei mais conhecido, não tanto quanto a Mário, né gente? Ficou, mas... É, eu posso pedir, eu posso... você me empresta a sua equipe de produção aí pra gente gravar uns vídeos no meu canal também, Mário? Empresta, empresta Falar com a equipe, com o diretor, a Belarca, diretor de Mário Pagando que mal tem, empresta É, tá Enfim Figa Enfim, e depois a gente gravou o primeiro Respeito Meu Certão do Passado E como você, como o mundo todo, aconteceram muitas coisas, mas na minha vida muito mais, né? Em janeiro a gente gravou, acho que em outubro, novembro, uma coisa assim Foi outubro Outubro, foi Foi Em janeiro eu descobri que estava com câncer, olha só, né? Descobri que estava com câncer E se eu estou aqui é porque eu não morri ainda, né, gente? E eu vou contar essa história pra vocês Conte Você quer que eu conte agora? Quero, conte, conte Não sei se eu conto agora Conte, deixa eu fazer a hora, vai Conta, produção, sim ou não? Conta, conta Pronto, isso que eu contasse logo Vai, vai É porque esse programa aqui, o roteiro desse programa, a gente tem que seguir ao pé da letra Falei qual é o roteiro do programa Quando tem roteiro? O roteiro desse programa aqui é data show As datas estão aqui e o show sou eu, entendeu? Olha, quer ir? Não, tá brincando Bom, descobri que estava com câncer em janeiro, câncer de linfoma E depois fiz todo o período de tratamento, né? De quimioterapia, de radioterapia Não morri, escapei Graças a Deus Estou aqui, graças a Deus Deus me trouxe até aqui Pra contar essa história pra vocês Então É porque aí depois tu faz uns cortes, né? A gente andando, mostra o lago e tal Bota uma musiquinha É, peraí Vou comprar uma tapioca A tapioca aqui é Não, o padre pagando Quer dizer que hoje em dia o padre é tudo no arroba, né? Tá boa na turraça Hoje em dia, eu fiquei sabendo que é tudo no arroba Depois que ele estourou Eu, se alguém que aceitar um arroba, eu pago no arroba, né? Não tem problema não Em questão disso, padre Você Não, o senhor, né? É o senhor, né? Em questão disso, padre O senhor, ele recebe muito presente Recebo muito presente Mas qual era o presente que você mais queria ganhar? Você que também trabalha na internet É Money Dinheiro É sério? Porque às vezes a gente Não, é sério Eu tenho um propósito Tudo que eu ganho, tudo que eu recebo E é bom até falar isso Eu não fico pra mim Eu dou pra igreja, ajudo os doentes Quem acompanha nas redes sociais sabe disso Então, graças a Deus Eu não tenho nada Mas também não me falta nada Sim Então Eu acho bom Quando eu recebo presentes e tal Mas só serve pra mim Quando eu recebo algo Que eu posso Dividir, partilhar Ajudar as pessoas e tudo Melhor ainda, né? Pode, vai mandar Bora, o senhor tá muito gordo Me respeite, menina Bora dar uma voltinha Uma caminhada Pra ficar esbelta Me chamou de Madimbo agora Que isso Padre Qual foi? A maior lição Que o senhor tirou De todos esses acontecimentos Né? Eu digo Desde o início Da internet Do que aconteceu Na sua vida No geral Qual foi a maior lição Que o senhor tirou? Que Nós temos pouco tempo E a gente tá aproveitando A vida da maneira errada Se você Prestar atenção Tem muitas pessoas dizendo Ah, a gente tem que aproveitar a vida A gente tem que ser feliz Mas tá todo mundo fazendo errado O povo só quer tá em bar Só quer tá É... Fazendo o que não presta Né, gente? Pelo amor de Deus Sai de um relacionamento Aí acha que a maneira De aproveitar a vida É se jogar na vida Gente Não Sai do bar Minha gente Se hoje Eu tiro por mim Eu descobri uma doença grave Aí quando as pessoas Descobram uma doença grave O que é que acontece? Ai meu Deus Não Tem que construir uma história Com Deus Antes disso Pra que Saiba lidar Quando a dificuldade E a pessoa não vai saber Só vai pra cachaça Aí não presta Ele morre mais ligeiro Despeito Se converta, minha gente Mude de vida Mude de vida